Música Gilberto, faltam 15 dias por confiança de estreia do Campeonato Brasileiro da CNB enfrentando a equipe do Cruzeiro em Aracajú do Batistão O time agora tem que aproveitar bastante esse pouco tempo para trabalhar bem com um novo técnico para tentar começar o Campeonato vencendo o Cruzeiro Sim, com certeza, vamos ter pouco tempo, mas acredito eu que é o suficiente não mudou muita coisa, a equipe continua a mesma entrou treinador novo, filosofia de trabalho diferente mas se o futebol é simples eu tenho certeza que não vai mudar muita coisa só os detalhes mesmo, é trabalhar firme esse tempo que a gente vai ter e focar já no primeiro jogo que vai ser um jogo muito difícil contra a equipe do Cruzeiro Um abraço Gilberto, boa tarde para você, aqui é Carlos Alexandre da TVN, a imagem do sertão Gilberto, resta para o Confiança apenas só a Série B a competição mais importante do clube na atual temporada o novo técnico já diz que promete com confiança diferente, com confiança ofensiva esse esquema tático para você deve funcionar na Associação Desportiva Confiança? Olha, esquema tático eu deixo para o treinador, eu já joguei de todas as maneiras com treinadores que gostam de uma equipe ofensiva, como treinadores que gostam de um futebol mais defensivo enfim, eu me encaixo nas duas maneiras, eu tenho certeza que o treinador vai impor o estilo de jogo dele e vamos se adequar ao estilo dele para poder fazer uma excelente Série B Chegou a Casa das Tintas Itabaiana, faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145 Entregamos gratuitamente em toda a região Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui Oi Gilberto, boa tarde, Guilherme do Novo Esporte Gilberto, queria que você contasse como é que foi esse primeiro dia de trabalho com o novo treinador, foi que já deu para perceber a diferença do Daniel Paulista, essa nova filosofia de trabalho é isso, um abraço Então, cara, cada treinador tem sua filosofia de trabalho ele chegou com dois trabalhos muito bacanas hoje inclusive os dois trabalhos que fizemos hoje na parte da manhã trabalho de qualidade, trabalho que eu gosto, trabalho de campo curto, alemão também enfim, ele vai impor o estilo dele nós jogadores temos que se adaptar o mais rápido possível até porque não temos muito tempo a competição da Série B está logo aí em cima e sabemos do grau de dificuldade que é a Série B eu falo por mim que já joguei e tive um acesso pelo Goiás mas acredito eu que nosso grupo está bem unido, bem focado para o início dessa competição Gilberto, boa tarde, Cláudio Silvio da Rádio ACTS Web hoje foi o primeiro treino com um novo técnico do Confiança na visão de Gilberto, dá tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B daqui a 15 dias mais ou menos para o elenco do Confiança, principalmente o jogador Gilberto se adaptar à nova filosofia de jogo do técnico proletário? Olha, sim, sim, com certeza, é pouco tempo mas acredito que vai ser um pouco tempo bem produtivo deu para ver pelo primeiro treinamento dele hoje na parte da manhã, agora à tarde tem mais o importante é o grupo estar focado e eu vejo isso no nosso grupo ficamos de fora aí das competições mas faz parte do futebol é isso tive uma experiência no Goiás que ficamos de fora das três competições que estavam disputando na época e mesmo assim demos a volta para o cima e conseguimos o acesso sabemos qual é o objetivo do clube vamos dar o nosso máximo para que esse objetivo seja alcançado já que o que nos resta é a Série B Olha, cara, quando se muda o comando as expectativas são as melhores possíveis a gente sempre pensa em evoluir independente de quem venha o que passou aí foi uma pessoa que eu tenho um carinho respeito muito grande até porque foi ele que me trouxe para cá acredito que eu tive uma oportunidade de jogar contra a equipe do Rodrigo quando ele dirigiu o Atlético Mineiro em 2019 se eu não me engano, eu acho que era ele ainda no comando mas não a conhecia, só os trabalhos mesmo mas já tive um contato hoje com o trabalho dele muito boa pessoa, esclarecedor agora é unir e focar todo mundo para a gente fazer uma excelente Série B A VTR FILE 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 A VTR FILE